O vereador Ricardo Rodrigues disse da tribuna da casa que vai ingressar com uma petição junto à Polícia Federal contra pessoas que, por meio de grupos de WhatsApp, fazem a propagação de informações falsas sobre os parlamentares. O vereador disse ainda que está informando, inclusive, alguns números de telefones ao Serviço de Inteligência da Polícia Federal. Formulamos uma petição e vamos protocolar hoje a Polícia Federal, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, para que faça uma investigação a respeito desses números de telefone que divulgam essas difamações. Eu relacionei, inclusive, aqui todos os números dos grupos de WhatsApp e peço ao Serviço de Inteligência, nessa petição, que faça essa investigação e que vai mais fundo se há patrocínio para essa difamação. A atitude do vereador foi parabenizada por alguns parlamentares. E eu lhe parabenizo por essa atitude, porque faz com que a gente comece a mudar também o perfil político do município de Caxias. Onde a gente poderia estar passando tempo debatendo as ideias para o desenvolvimento de nossa cidade, a gente passa tempo discutindo ou se defendendo de ataques. Então, a gente passa um período para debater um projeto de suma importância para o desenvolvimento da cidade de Caxias, a gente tem que estar discutindo, por exemplo, ataques de fake news. As próprias pessoas que estão fazendo os fake news, que estão fazendo aqueles textos chulos e pequenos, medíocres, eles estão querendo fazer um jogo de intriga entre os vereadores, porque eles têm visto que essa casa aqui é unida. Saiu uma matéria agora dizendo que tem outros vereadores pagando para fazer as matérias. Mas eu acredito que essa casa aqui, nenhum desses pares, tem coragem de fazer tamanha covardia. O vereador sugere à Polícia Federal que realize a investigação entre os meses de abril a junho de 2021. Ricardo Rodrigues pede a quebra de sigilo telefônico dos números que propagam as fake news, bem como as devidas responsabilizações dessas pessoas. Obrigado por assistir.